Por todo lado, orações silenciosas e cantos de fé. Mãos levantadas para agradecer e pedir um dia inteiro dedicado a Nossa Senhora Aparecida. É uma emoção muito grande, tenho muita fé na Nossa Senhora, recebi uma graça em 2014. Tenho só de agradecer, é só bênção. Você gosta de Nossa Senhora Aparecida? Sim, porque ela é poderosa. E ela abençoa todos nós? Sim. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores em 1717. Esses pescadores, depois de terem encontrado a imagem separada, a cabeça estava separada do corpo, tão logo eles uniram a cabeça ao corpo, houve o milagre da pesca. Então não estavam encontrando peixes e após esse momento conseguiram grande quantidade de peixes. No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, o movimento intenso começou ainda de madrugada. Cerca de 60 mil pessoas são esperadas por aqui neste feriado. E é aqui, aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que este barco simboliza o resgate dos pedidos. Os fiéis escrevem a próprio punho os pedidos e também agradecimentos. A rede simboliza a busca por esses pedidos, os desejos da população. Um ato de fé e também de homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Sandra Maria disse que veio ao mundo por intercessão de Nossa Senhora e teve no nome uma homenagem à Santa. A promessa que a minha mãe fez, porque ela tinha perdido meu irmão, ela ficou muito triste, ela pediu à Nossa Senhora que desse ela outro filho para ter o consolo. E aí eu vim ao mundo. E desde então eu sou protegida dela, ela e minha mãe. Serão oito missas durante o dia. Eu sinto assim uma graça muito grande. Dá até emoção, entendeu? Ainda hoje eu ainda viajo ainda, né? E onde eu viajo, eu venho para agradecer a ela. Do lado de dentro ou de fora, os fiéis fortalecem a fé. Nesta barraca, a venda de velas e lembrancinhas não para. Eu vim para cá ontem seis horas e só vou embora na hora que fecho. Nós somos as últimas a sair daqui com alegria, reforço para a gente. E já tem 23 anos, então eu ajudo aqui já. Andréia acendeu uma vela e fez um pedido especial. Ela conta que a ligação com a padroeira do Brasil é forte e intensa, todos os dias. Nossa Senhora é tudo para mim, né? Ela já me alcançou várias graças. Eu até me emociono toda vez. E todo ano a gente vem a pé lá do meu bairro até aqui. E assim, até repito falar, mas Nossa Senhora é tudo para mim. Ela sempre me atende em tudo que eu preciso. As demonstrações de carinho pela santa estão por toda parte. Nas barraquinhas, todos trabalham voluntariamente. A gente engrandece o nosso coração e fortalece a nossa fé. E ajuda financeiramente a igreja, que é necessário para a igreja sobreviver. Muitos fiéis saíram em carreata pelas ruas de Divinópolis. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi transportada no caminhão do Corpo de Bombeiros. O Papa Pio X declarou Nossa Senhora Aparecida como padroeira e rainha do Brasil. E a devoção hoje é em todo o Brasil, até fora do Brasil. Nós vemos nesta pequenina imagem o grande sinal do amor, do carinho que Deus tem para com o povo brasileiro, para com todos nós. Mãe o povo brasileiro, o povo brasileiro.